Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadoras, público aqui presente, internautas. Boa noite a todos, a imprensa também. Eu queria aproveitar esse momento, diante de tantos acontecimentos que tivemos na Ana de Vitória, que já foram relatados, ficamos felizes realmente com a vinda do nosso bispo Dom Jorge, Dom Walter Jorge. Tantas outras coisas que foram citadas. Mas eu queria aqui, nesse momento, na palavra livre, falar de alguns empreendedores de Ana da Vitória. De tempos em tempos, somos surpreendidos por empresas que fecham, que vão embora, que deixam de gerar emprego. E eu queria aqui destacar jovens empreendedores de Ana da Vitória. São tantos, eu tenho visto tantas novidades em Ana da Vitória. Não são grandes empresas, mas são empresas que serão grandes no futuro. Quero relatar aqui uma empresa do filho do nosso amigo, do Francis e da Tayane, filho do Miro, que montou a Belém Casa do Pão, produzindo produtos diferenciados, com alta qualidade. Coisa de primeiro mundo. Então, parabéns a eles, muito sucesso. Ele vinha de outro empreendimento e mudou para esse. Jovem empreendedor, o casal, trabalha com afinco na condução dessa nova empresa. Isso, com certeza, será uma grande empresa no futuro. Dizer também de outros amigos, temos o Rony, da Soi Paleteiro, Sucos, atacadão do Açaí. Três empresas, porque são em nossas cidades, recebendo investimento e eles trabalhando com os ensinamentos. Rony, filho, formado em administração, também junto com o seu pai, desenvolvem empresas, geram empregos. Isso é muito importante. Mesmo que algumas se vão, outras crescem, outras nascem e geram emprego. Isso é importante demais. Se formos somando cada empresa dessas, gerando cinco, dez, quinze empregos, nós teremos no futuro, com certeza, o futuro melhor para a Ana da Vitória. Eu não sei a quem dar crédito a isso. Eu sei que nós vivemos um ótimo momento em Ana da Vitória, olhando esse aspecto. Um momento de crise do Brasil, jovens empreendedores, que buscaram conhecimento nas entidades, nas faculdades daqui. Um é administrador de empresa, outro é engenheiro. Eu vou citar agora o nome dele também aqui. Caio César, Shop Brama Express de União da Vitória. Seu pai, César, lá da Caiã, participaram de um evento que a Ambev promoveu, lá em Florianópolis, no costão do Santim. E dentro de cento, entre cento e oitenta e duas lojas a nível de Brasil, essa Shop Brama Express de União da Vitória, conduzida por Caio César, também esse jovem empreendedor, ficou em sexto lugar em excelência, em atendimento e tudo mais. Isso nos orgulha. Saber que uma empresa que nasceu aqui também já está despontando a nível nacional. Cento e oitenta e duas empresas, sexto colocado. Parabéns aos Caio César, parabéns ao seu pai, que também conduz as empresas. A mãe dele também tem uma empresa na União da Vitória, Móveis Planejados. São empresas, uma família gerando vários empregos, criando expectativa e esperança para a nossa cidade. Então, eu não poderia deixar de falar desses jovens empreendedores. Parabéns a todos e muito sucesso. Temos mais pessoas, mais amigos, mais jovens empreendendo. E é isso que nós precisamos de União da Vitória, empreendedorismo. Gente que tenha coragem de gerar emprego. Gente que tenha coragem de colocar o seu nome, o seu conhecimento, para gerar emprego e para trazer riqueza e renda para a nossa cidade. Parabéns a todos também. Queria destacar aqui também, aproveitando ainda esse tempo que me resta, destacar aqui a presença de um amigo nosso, doutor Marcos Leão. Na sexta-feira, ele promoveu uma noite cultural em homenagem ao Dom Walter Jorge, que aqui chegou, lá na Igreja do Rocio, participei. Muito bem organizado, ele proporcionou a todos que estavam lá, apresentações, conduziu, foi ele que fez a apresentação. Eu sei que teve mais outras pessoas envolvidas, mas também aqui, no sábado, aqui na Catedral, também participou, até no coral. Então, parabéns ao doutor Leão por seu comprometimento. É um historiador, além da advogada. Conhece a nossa cidade, conhece a história de União da Vitória da região. Parabéns a ele e somos gratos por toda a participação dele. Por hoje era só. Agradeço a todos. Boa noite. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Agradeço a todos.